O número 7 é dito como o número perfeito, além de ser o número da sorte de muitas pessoas pelo mundo. Mas ele também marca um grande momento para o Açaí da Barra, pois representa mais um ano de fundação. Isso mesmo, chegamos aos 7 anos de Açaí da Barra! E parece que foi ontem que chegamos com a ideia de trazer para o estado de São Paulo a primeira loja de açaí self-service. Um projeto ambicioso que tem como principal propósito levar qualidade, variedade e muito sabor para as pessoas. Hoje o Açaí da Barra é uma franquia de sucesso, com mais de 200 lojas por diversas regiões do país. E que construiu seu crescimento ao lado de parceiros, clientes e colaboradores de confiança. Além de oferecer, por meio de uma produção própria, mais de 10 diferentes sabores de açaí, mais de 40 sabores de sorvete e muitas opções de complementos. Um verdadeiro sucesso entre as pessoas de diversas idades e estilos. Que vem para o Açaí da Barra montar suas combinações e aproveitar momentos deliciosos. Se o número 7 traz tanta sorte assim, não sabemos. Mas que nós vamos correr atrás dela é certeza. A nossa história só está no começo. Bora fazer os próximos anos juntos? Viva o Açaí da Barra!